Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Vamos testar hoje produto bom, produto fácil de encontrar e produto de preferência com aquele precinho mais legal, certo? Eu vou testar hoje as máscaras para sírios da Vult Já faz um tempo que elas chegaram pra mim Eu tenho testado, tenho usado bastante, então fica mais fácil a gente conversar sobre elas Então, ó, é a Super Lashes, que é essa azul e a Bombastic, que é essa daqui, que é rosa, pink e tal Vamos começar com essa? Eu vou aplicar essa no meu olho direito e essa daqui no meu olho esquerdo pra vocês verem os detalhes A Super Lashes é uma máscara pra sírios, preta, alongamento, volume e definição Ela tem uma escova muito legal, porque é bem grandona Eu adoro escova grandona porque meus cílios, vocês estão vendo aí, ó Ele é um cílios que é bem clarinho, mas ele é um cílios comprido Se eu não aplico máscara, ele fica totalmente, assim, sumido Fica essa coisa sem graça Agora, quando eu coloco máscara, e se eu coloco uma máscara que tenha uma pegada legal, assim, uma escova que penteie bem Aí eles aparecem bastante, ficam bem grandes Então, ó, essa daqui Ela tem as laterais achatadas, ó, um lado bem achatado E umas cerdas, assim, bem separadinhas Que dá pra espalhar bem o produto, tá? Então, eu vou aplicar desse lado essa E depois a gente mostra outro e conversa sobre outro do outro lado Combinado? Então, vamos lá Como que eu gosto de aplicar máscara, tá? Porque eu acho que máscara também tem um macete na hora de aplicar Eu pego, aplico, coloco bem na raiz E vou fazendo assim, ó, zig-zag Porque aí, gente, a gente aplica o produto Desde a raiz dos cílios até a ponta Se você gostar de usar Curvex Você usa antes de aplicar máscara, tá? Se você, das minhas que tem medo de Curvex Que sei lá eu porquê Mas eu tenho medo, prefiro não usar Eu gosto de ir bem da pontinha lá da raiz Até a pontinha dos cílios Destacando tudo e virando bem pra cima Pra naturalmente ele já ir virando, tá? Ó, como essa escovinha tem esse lado plano E esse lado mais longo O ideal é você colocar o lado plano Pra depositar produto E aí você vira Pra poder ir penteando, tá? Dá um destaque bem legal aqui no cantinho do olho Eu gosto de dar uma penteadinha por cima também Bem no cantinho Se você quiser passar mais uma camada Espera secar um pouquinho Aí você pega mais produto e coloca Eu tô aplicando só o que saiu direto na máscara, tá? E aquela dica clássica de máscara sempre vale Nunca pega essa máscara e faz assim, ó Isso entra ar na máscara E aí a máscara seca E você nunca vai usar tudo, tá? Você vai perder produto Porque vai grudar tudo lá dentro Vai secar e aí já era, tá? E eu vou deixar secar um pouquinho Pra depois limpar a borroqueira que eu fiz Mas olha já a diferença Então esse lado A gente tem a Super Lashes Que é essa azul E agora o lado de cá Vamos aplicar a Bombastic Bombastic Então essa daqui é uma máscara pra Silvius preta De mega volume Ela tem um aplicador maior ainda Do que o da outra Ó Bem maior Deixa eu pegar o outro pra poder comparar Que é melhor pra mostrar pra vocês, né? E ela é inteira redondinha, ó Tá vendo? Ó Essa aqui, ó É inteira redondinha Se eu girar, ó É inteira redondinha Isso aqui não Se eu giro, ó Ele fica um lado chato e um lado redondinho Então essa daqui Ela é inteira redondinha Bem escovinha mesmo E eu vou aplicar no de cá Pra vocês verem a diferença Eles não são a prova d'água Então é uma máscara que Sai com facilidade Tô perfeita pra quem usa máscara no dia a dia Como eu Porque tem um momento, gente Que máscara a prova d'água É legal só pra festa Pro dia a dia Se você tem dificuldade em tirar É complicado Porque aí na hora que você vai remover Você acaba arrancando os seus próprios cílios Aí você vai ficando com cílios falhados E fica feio Então o legal é ter uma máscara aqui Te atenda bem durante o dia Na hora que você quiser remover Ela remova com facilidade, tá? Ó Essa máscara é bem legal Olha Essa tem uma tendência maior A formar grumos Essa já não é tanto Essa já fica mais fácil de escovar Eu não peguei mais produto, tá? E vou aplicar só em cima Não vou aplicar embaixo dessa vez, não Olha, vou aplicar Depois eu aplico Pra mim Uma pessoa que tem bastante cílios Que são fininhos Essa tem o resultado mais legal Pra quem tem os cílios muito ralinho Tem poucos fios Essa é mais interessante Porque ela encorpa mais os fios Então realmente Essa daqui, ó Valoriza mais Dá mais volume E essa daqui Além de alongar Também dá volume Então eu gosto Mais dessa aqui Pro meu dia a dia Tá? Pra mim Na minha função Apesar que eu usaria Essa aqui também Mas essa aqui Combina mais comigo Então se você tem mais cílios já E só uns cílios clarinhos Que você quer destacar Essa daqui Já dá um efeito legal E essa daqui É pra aquelas pessoas Que tem os cílios Mais ralinhos E mais finos Que precisam ser encorpados Porque aqui sai mais produto E gruda mais Então agora Eu vou aplicar embaixo Cada uma do seu lado E vou limpar a sujeira em cima Pra vocês verem o resultado final Tá? Então tá aqui, gente Depois de bem sequinha Minha máscara, ó Esse lado aqui Com a Super Lashes E esse lado aqui Com a Bombastic Realmente Essa daqui Deixa o fio mais encorpado Que tende a formar grumos Então é ideal Pra quem tem os cílios Mais ralinhos E essa daqui É pra quem já tem os cílios Bem grandes, ó Essa daqui Só pra dar aquele volume legal Tá? Então é isso Vê aí se você Gosta mais dessa Ou mais dessa Se você já testou Alguma das duas Me conta Porque eu vou adorar saber Tá bom? Então não se esquece Dá um joinha aí Pra apoiar o canal Se inscreve Comenta Compartilha Se você gostou da dica Um beijo bem grande E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau